Shalom a todos, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Eu venho aqui por meio desse vídeo, desse pequeno vídeo, para fazer um resumo do meu testemunho e da obra que o Senhor tem realizado na minha vida e como eu consegui e como eu estou conseguindo até aqui estar firme na presença do Senhor. Bom, tudo iniciou em 2016. Eu entrei no grupo Libertos por Deus, ainda quando eu era travesti ainda, antes de eu me converter, mas eu não fiquei muito tempo no grupo e resolvi sair. E em 2017 eu resolvi mandar mensagem para o pastor Flávio, para ele me dar uma ajuda, pedir para ele orar por mim. E desde lá nós começamos a manter contato, comecei a conversar com ele no WhatsApp, falar que eu queria servir ao Senhor, mas que não estava fácil, era difícil, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar. E ele com as palavras sábias, direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor, ele me ajudou, me ajudou muito. E hoje eu faço parte desse ministério, Libertos por Deus. Glorifico ao Senhor pela vida do pastor Flávio, da missionária Andréia, e que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. E hoje, faz um ano que eu estou na presença do Senhor, fez um ano que eu estou na presença do Senhor, dia 12 de janeiro. E é motivo para mim ficar muito alegre, glorificar demais ao Senhor, porque não são todos que conseguem, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Nós temos que nos entregar para o Senhor de corpo, alma e coração. Quando eu aceitei Jesus, eu não esperei ninguém vir bater na minha porta. Eu tomei a decisão de pedir socorro, né? E graças a Deus o Senhor tem usado esse servo de Deus, o pastor Flávio Amaral, tremendamente, né? Para ajudar as pessoas que estão no homossexualismo, que querem sair, mas que não têm força, porque não é fácil, não é fácil. Mas até aqui o Senhor, Ele tem nos sustentado. E eu não estou aqui por minhas forças, mas pela força e pela graça em que o Senhor Jesus Cristo me dá. E eu estou aqui para te dizer, irmão, que nada, absolutamente nada, é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Deus. O que é impossível para nós, para Deus, não é impossível. Então você que está visualizando esse vídeo, você que está no início ainda do homossexualismo, que está querendo se tornar travesti, eu te falo com toda a experiência que eu tive, não vale a pena, é uma vida de ilusão. Eu fiz cirurgias plásticas no meu nariz, hoje eu estou aguardando a cirurgia, eu estou orando ao Senhor, para o Senhor me dar a direção de uma pessoa para me apençoar, porque eu não tenho questão financeira, mas eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata, e tudo eu posso naquele que me fortalece. E aqui eu deixo uma boa noite a todos, que Deus abençoe poderosamente. Um abraço a todos, que Deus abençoe.